O melhor dia do mês para a colheita de frutos. Quer saber qual dia é esse? Então fique no Semanastro aqui até o final e confira. Olá pessoal, eu sou Paula Capone da Agricultura da Abundância. Eu sou o JK da Agricultura da Abundância. E esse é o Semanastro que trazemos para você, a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura. Para você plantar e colher orgânicos de abundância e poder viver da terra de forma abundante e sustentável. Então se você quiser saber mais, vamos deixar o link disponível aqui para você conhecer mais sobre o método da agricultura da abundância. Então já deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com a amiga e se inscreva no canal se por acaso você ainda não é inscrito. E essa semana, vamos falar da semana do dia 5 de junho ao dia 11, tá? Então iniciamos aí a semana com a lua cheia na constelação de Sagitário, tá? E na lua cheia é quando a planta está com a sua energia, principalmente na sua parte superior, tá? Então nos seus troncos, galhos, folhas e frutos. E a constelação de Sagitário é a constelação que trabalha a parte do fruto na planta. Então olha que incrível, trazendo toda essa energia da lua cheia para o fruto na constelação de Sagitário. Então aí estamos no melhor dia do mês para fazer a colheita dos seus frutos. Exatamente, então aproveite aí se você faz beneficiamento, se você quer congelar aí algumas frutos, poder fazer polpa ao longo do ano. Então está um excelente momento para você fazer a colheita, tá? É lógico que o foco é nos frutos, mas caso tenha outras coisas que você queira colher também, também está no dia propício, tá? Mas foco maior para os frutos, tá bom? Então aproveite esse dia e colha e você vai sentir aí a diferença. Então nas semanas passadas nós falamos aí para você fazer essa experiência, para você fazer essa colheita e observar aí como é que está o gosto, como é que está o sabor dessa cultura que você está colhendo. Então hoje está um dia excelente para isso. Exatamente. E vai acontecer um super evento aí para potencializar ainda mais a sua colheita de fruto, tá? Que vai ser um trígono que vai acontecer entre a Lua e o planeta Júpiter, que está na constelação de Ares. E Ares também é uma constelação que trabalha a parte dos frutos na planta. Então quando a gente tem esse trígono aí de forças iguais, ele vai potencializar ainda mais a parte dos frutos, tá bom? Então esse evento vai acontecer por volta do meio dia. Então você pode aí aproveitar esse momento para fazer essa colheita dos seus frutos principais aí. Exatamente. Então a gente pega vários impulsos, né? A Lua cheia, né? O trígono, a Lua com força para fruto também e no ápice também do Sol, né? Então vários impulsos. E hoje é o primeiro dia, né? Que a Lua entra em descendência, tá? Então ela está nesse ciclo ainda de ascendência e hoje que ela entrou em descendência também, trazendo mais um impulso aí favorável para você. Terça-feira a Lua permanece na constelação de Sagitário. E aí você pode aproveitar essas informações até 8 horas da manhã, tá bom? Porque vai acontecer um peregeu aí por volta de 8 horas da noite, tá? O peregeu é quando a Lua fica mais distante da Terra. E esse evento, quando acontece, fica impróprio para a agricultura, tá? Porque seus efeitos são negativos, tá? Então para qualquer coisa que você queira fazer na agricultura, tem uma influência negativa. Então a partir de 8 horas da manhã, já fica impróprio para a agricultura, tá? Até 8 horas da manhã de quarta-feira. Porque esse evento tem influência aí 12 horas antes e 12 horas depois que ele acontece. Ou seja, 24 horas impróprio para a agricultura. E o que você pode fazer então nesse momento impróprio aí? Você pode fazer atividades não agrícolas, tá? Então aproveitar esse momento, poder amolar as ferramentas, né? Dar uma arrumação aí no galpão, tá? Separar algumas sementes, tá bom? Estudar. Arrumar as sementes. Exato, arrumar as sementes, né? Que é aquele quartinho lá de ferramentas, né? Aquele depósito precisando daquela manutenção, tá bom? Excelente momento. Exatamente. E aproveita também para poder estudar, né? Para você se planejar aí, tá bom? Quem já é aluno do CIMA tem todo o conteúdo, todo o material. Quem faz parte da mentoria da abundância aí já pode estar repassando aí as atividades que foram repassadas aí no planejamento, tá bom? Então aproveite para fazer atividades não agrícolas diretamente, né? Mas você pode fazer atividades agrícolas indiretamente, mas essa parte estrutural mesmo do seu sistema. Quarta-feira então fica impróprio até 8 horas da manhã por conta desse perigê que aconteceu. E a lua já vai ter entrado aí na constelação de Capricórnio por volta de 2 horas da manhã. Então a partir de 8 horas da manhã a gente já vai voltar aí com a nossa programação da agricultura, a lua na constelação de Capricórnio. E Capricórnio é uma constelação que trabalha a parte das raízes e também dos tubérculos da ponta, tá? E aí chegamos também no dia que estamos apenas a 3 dias da lua minguante, tá? Então quando a gente chega 3 dias antes da lua do quarto minguante, a gente já tem o efeito da lua minguante. Então ela é considerada minguante já, faltando apenas 3 dias para o seu quarto minguante. Então o que você pode fazer neste momento? Aproveitar para fazer o plantio, semeaduras das suas raízes, dos seus tubérculos, tá bom? Aproveitar esse momento aí que está um momento propício para a beaterraba, para a cebola, para a cenoura, para a cebola. Então todas essas culturas que são de origem de clima temperado, que não gostam de muita água, de muita chuva, é um momento ideal aí. E aí você vai estar pegando os melhores momentos do mês para poder fazer o plantio, para poder fazer a semeadura. E também se você já tiver aí alguns colhetos também, você já pode estar fazendo, que vai estar um dia excelente, tá? O plantio do alho também, tá? Quem atrasou aí no plantio do alho aí, ainda dá tempo ainda de você fazer o plantio do alho, tá? Para colher aí nos próximos três meses. Quinta-feira a Lua permanece na constelação de Capricórnio e vai acontecer aí um super evento, um trígono, tá? Entre a Lua, que está na constelação de Capricórnio, e o Sol, que está na constelação de Touro. Então Touro também é uma constelação que trabalha a parte das raízes e também dos tubérculos. E esse evento vai acontecer por volta do meio-dia, então trazendo grande força neste momento. Então quando acontece trígonos, a gente tem uma grande qualidade. Quando a gente planta nesse horário, a gente tem grande qualidade aí para a nossa produção. E isso se falando mais das próximas gerações, tá? Então o que você quer semear agora para você colher mais na frente com ótimas sementes para você replicar e ter o seu material genético em relação às suas raízes e tubérculos? É disso que o trígono vai falar para você ao meio-dia. Então o que você pode estar plantando, né? Então plantando culturas que você busca também a semente, tá bom? Mas caso você não ainda está organizado para poder fazer o plantio e separar as sementes, tá bom? Então plante só o que você vai produzir mesmo, o que você quer recolher em abundância, principalmente raízes e tubérculos, aproveitando esse impulso, tá? E aproveitar esse momento do trígono para poder focar nas plantas mais queridinhas aí, nas raízes mais queridinhas. Eu sei que tem muita gente com dificuldade aí de plantar cenoura, plantar beterraba, tá bom? Então plantando esse dia, nesse horário, você vai trazer um impulso muito mais forte para que ela possa ter mais sanidade e mais qualidade. Lembrando que não é só trabalhar com ritmo astronômico, tá? Você precisa também trabalhar com as técnicas e estratégias alinhadas com o seu processo de produção e também alinhadas com o consórcio da mudança. Então unindo esses três pilares é que você vai realmente plantar e colher orgânicos em abundância e aproveitar todo esse impulso e ter maior qualidade, maior produtividade, otimizando aí o seu tempo e o seu dinheiro na hora de você plantar, colhendo muito mais. Sexta-feira, então a lua já vai mudar de constelação, entrando na constelação de aquário. E aquário é uma constelação que trabalha a parte das flores e também das ervas medicinais, trabalhando aí o óleo, a parte do óleo da planta. Então chegamos nesse momento maravilhoso aí das flores e ervas medicinais. Então o que você pode estar fazendo nesse momento aí? Então você pode estar plantando as suas plantas que você busca, o óleo essencial, plantando as plantas, ervas medicinais, tá? Plantando todas... Temperos. Exatamente, temperos. Todas essas plantas que você busca, essa parte do aroma, essa parte aí do óleo essencial da planta, tá bom? Então está um momento muito propício para você fazer esse plantio, tá? E caso você já tenha um plantio dessas culturas, você pode também fazer o manejo delas, fazer a limpeza, né? Aquela flor que já passou, né? Aquela flor que já não tem serventia mais, né? Então você pode estar fazendo essa colheita também para semente, tá bom? Se você quer reproduzir, tá? Então está um momento favorável também para você tanto fazer a colheita para poder tirar a semente, como também fazer essa limpeza para poder a planta renovar. E quando você faz os manejos das suas flores, das suas plantas, se você busca esse processo de óleo medicinal, ervas medicinais, tá? Você vai estar dando melhores condições para novos botões florais, tá? Então aproveite esse momento, aproveite esse impulso, tá? E faça essa atividade que realmente vai ter muita diferença aí nas suas flores, nas suas ervas medicinais. Sábado, a lua permanece na constelação de aquário até por volta aí de 18 horas. E a partir de 18 horas, a lua já vai mudar de constelação, mudando também completamente o seu foco na planta, a sua influência na planta, tá? Então a lua vai entrar às 18 horas na constelação de peixes. E peixes é uma constelação que trabalha parte dos troncos, caules e das folhas da planta. Estão mudando realmente completamente aí a influência na planta. No sábado, você pode estar aplicando as informações que passamos aí para você na sexta-feira. E por volta das 17 horas, a lua já vai entrar no seu quarto minguante. E esse momento, quando a energia da planta começa a voltar aí para o solo, para as suas raízes, principalmente aí, trazendo toda essa força principal da planta para as suas raízes. Então o que você pode fazer neste momento aí é cultivar mais, igual o JK Passu falou, o plantio, para que a sua planta possa enraizar, porque é o que a gente sempre quer primeiro. quando a gente faz um transplantio, uma semeadura, é que a planta primeiro se enraize para depois ela gerar aí o seu tronco, galhos e os seus frutos. Porque uma planta bem enraizada é o que vai dar sustento para ela aí posteriormente. Exatamente. Então aproveite este momento para poder plantar as suas plantas que você busca as folhas, tá? Então hortaliças folhosas a partir das 18 horas. Então hortaliças folhosas para evitar os últimos raios de sol aí, tá? Para poder fazer esse plantio, fazer o plantio de bambu, o pessoal perguntou aí sobre o bambu, tá? Então já está no momento mais favorável para a colheita do bambu aí, tá bom? Então aproveite essa oportunidade para trabalhar tanto com as folhas como também fibras, tá? A fibra da planta, madeiras, troncos, as fibras, bambu, então aproveite aí para poder fazer o plantio e também fazer a retirada caso você queira trabalhar com essa estrutura. Então fazendo a colheita nesse momento você vai ter uma fibra, uma madeira, tá? Com maior longevidade, então ela vai ter menor risco de fungar, menor risco de dar caruncho, menor risco de dar fungos, tá? Então vai trabalhar de forma inteligente quando a gente trabalha com os ritmos astronômicos que a gente já vai alinhar as etapas de produção junto com os ritmos astronômicos para poder aumentar a nossa qualidade, aumentar a nossa produtividade, tá bom? Então aproveite esse impulso aí que está excelente. Domingo então vamos interromper aí a transmissão da Lua porque vamos ter um trígono que vai sobrepor a influência da Lua em peixes. Então nós vamos trabalhar a folha até 15 horas porque esse trígono vai acontecer entre Mercúrio que está na constelação de Touro e Plutão que está na constelação de Capricórnio e Plutão está retrógrado. Então potencializa ainda mais aí a sua força. Então quando acontece esse trígono nessas duas constelações aí tanto Capricórnio quanto Touro são constelações que trabalham a parte das raízes e tubérculos. Então vamos ter aí uma grande janela aí para a raiz no domingo pela manhã, tá? Então esse trígono vai acontecer por volta de 10 horas da manhã e ele tem influência, ele vai sobrepor a influência da Lua 8 horas antes do que ele acontece e 5 horas depois. Ou seja, a manhã inteira de domingo até 15 horas da tarde a gente vai ter influência de raiz. Então já estamos aí no quarto minguante com a Lua Descendente e com esse super evento desse trígono que vai acontecer no domingo aí então trazendo essa força. Então aproveite né que esse vai ser um dos melhores dias do mês para você trabalhar com as suas raízes, tá bom? Fazer plantio, fazer colheitas, tá? Principalmente o plantio vai estar dando melhores condições para que ela possa passar a sua vida, né? A vida da planta trabalhando esses processos de enraizamento, trabalhando essa força para que ela possa ter uma raiz realmente de qualidade. Aproveite essa janela aí, tá? E aproveitando para poder trazer um alerta porque muitas pessoas querem seguir apenas a Lua, tá? Mas nesse momento a gente vai estar fazendo uma inversão, tá? Por conta dos outros ritmos e dos outros posicionamentos como a Paulinha falou. Então o trígono com os outros planetas, né? Então toda essa influência vai estar sendo uma influência propícia para as raízes, tá bom? Mas nós temos uma janela limitada. Não é o dia todo que vai ser o dia propício para as raízes porque de tarde vão ter outros impulsos e se você plantar no período da tarde as suas raízes aí vai dar mal, tá? Aí ao invés de produzir raiz vai produzir o que, Paulinha? Folha. Porque aí a gente vai voltar aí então para a influência da Lua que a Lua está na constelação de peixes e peixes é a constelação que trabalhei a parte das folhas e também dos caules e troncos aí da planta. É isso daí. Um dos motivos que as pessoas falam que plantou raízes e tubérculos e só deu folha pode ser essa questão do plantio fora do ritmo mais favorável, tá? É lógico que também a técnica, a estratégia e o consórcio da abundância também vai influenciar mas os ritmos também já vai dar um impulso muito forte, tá bom? Então aproveite essa janela da parte da manhã para poder fazer o plantio e colheita das suas raízes e a parte do período da tarde para poder fazer o manejo das suas plantas com foco na acumulação de biomassa principalmente se você está no sistema aí sem irrigação principalmente para o pessoal que está aí no semiado o pessoal que está em um ambiente realmente degradado, tá? Então esse é o momento ideal para você fazer a manutenção fazer o manejo para trazer novos acúmulos de biomassa e estímulos para as próximas gerações vir também produzindo mais biomassa para você permanecer com essa água no seu sistema É isso aí, então essas são as indicações para essa semana se você gostou deixe o seu like nesse vídeo compartilhe com a amiga se inscreva no canal e seguimos então para o próximo vídeo a gente se vê então na semana que vem um beijo grande forte abraço tchau, tchau tchau, tchau